Muito bem, eu sou o Léo Leomil e aqui comigo no Estúdio Teses para mais um Música em Debate. Rico Manzano, muito instrumentista, compositor, beatmaker. Ele tá preparando o EP Tropical Lo-Fi. Ele já lançou quatro singles, vai falar tudo desse álbum aqui com a gente. Rico, pra começar, que música que você quer sugerir pra galera ouvir? Pra sentir um comecinho desse trabalho. Salve, Léo. Salve, galera. Ah, pra começar pode ser a SoFi, que foi a primeira que eu lancei. E acho que resume bastante aí o meu trampo autoral. SoFi. Rico, obrigado por ter aqui. É muito bacana o álbum, achei muito bonito o trabalho. A gente já se conhece desde 2018, que você gravou comigo pro canal, né? A gente se trombou várias vezes aí na vida da música. E eu queria que você começasse explicando pra galera o que é Lo-Fi, cara. Vamos lá. Bom, o Lo-Fi, acho que ele tomou esse corpo, esse nome se popularizou durante a pandemia, mas ele já existe há algum tempo. O Lo-Fi, o termo em inglês, de fato, o Lo-Fi vem de low fidelity, né? Que seria baixa fidelidade ou baixa qualidade em si. E o Lo-Fi, antigamente, ele era dito quando vinha uma produção com... Enfim, caseira, de fato. Feita de uma forma caseira, em tese até amadora. E as pessoas nos seus quartos, suas garagens, etc., que produziam. E conseguiam um som que tinha ruído, que tinha barulho, que tinha... Enfim, que tinha elementos ali que eram claros que não foram gravados num estúdio profissional. E é muito interessante porque isso se tornou uma característica musical depois de uns anos, né? E o Lo-Fi, ele veio a se tornar um gênero onde, enfim, hoje em dia já... Ele já se caracteriza mais como uma música voltada pra um estilo hop, uma coisa mais de relaxamento, de descanso, normalmente instrumental. E também ele é um estilo musical que vem... Que tem como pai, avô, mãe ou avó o trip hop. Principalmente. E também o Dá Um Tempo, que são elementos... São estilos que dos anos 2000, mais ou menos, começou a surgir essa onda. Teve no Habs, no Japão. O Bonobo, que eu sou um fanzaço. Acho que a minha maior referência de som pro meu tempo autoral é o Bonobo. Eu ouvia desde 2005, assim. Eu ouvia e falava... Caramba, que... Confesso que eu não conheço. É muito legal, cara. E eu ouvia ele, assim, desde 2005. E ele lançou só pedrada. Só lançava pedrada. Eu ouvia e falava... É um som instrumental que eu ficava relaxado. E tinha mistura com jazz, mistura com hip hop. Mistura com muitos gêneros. Eu sentia que esse tipo de música é muito aberto. Ele é muito... Ele é muito passível de experimentação. E em 2015, surgiu uma página no YouTube, chamado Steeled Calm, que depois virou Lo-Fi Grown. Que hoje em dia é uma das maiores rádios do YouTube, ao vivo. Milhões de pessoas. E que ficou famoso porque fizeram aquela emblemática arte, que é uma menina estudando em um quarto. Depois isso se popularizou. E aí o termo Lo-Fi ganhou muito espaço. Na pandemia, principalmente. A galera trampando em casa. Então é uma música ambiente, relax, que a galera consegue estudar. Ou está no trabalho. Ou está lendo. Ou está em uma viagem. Ou está cozinhando. Então se tornou uma música de companhia. Uma música ambiente. Entendi. E se popularizou muito agora, né? Nesses últimos meses. E eu achei legal. Você fala no lançamento, no release do álbum. Que as faixas foram produzidas com a mixagem Dolby Atomos. Que é uma tecnologia nova. Surround. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Falei certo essa tecnologia aqui? Dolby Atomos. Isso. Eles estão falando agora que é tipo uma mixagem 3D. É uma parada muito nova. É muito louco. Porque a Luísa Sonza lançou um álbum agora inteiro em Dolby Atomos. Mas na verdade. Foi rico mais ano que lançou em dezembro do ano passado. Mas ninguém soube, né? Infelizmente. A gente até divulgou. Mas o nível de comunicação ali é maior. Eu lancei em dezembro do ano passado. A Sofá. É a primeira música do meu. Que faz de UCP. Esse primeiro single. Em Dolby Atomos já. Quem fez a mix master foi o Rafael Benvenuti. E quando ele falou, cara, é uma tecnologia nova onde você tem uma percepção basicamente 3D do que está acontecendo musicalmente. Em vez de você ouvir a música no LR, você sente ela mais espacial de fato. Claro que você tem mecanismos para você ouvir dessa forma também. Se você só colocar no YouTube lá, você vai ouvir normal. Então a Apple já tem uma... Já tem essa abertura para eu conseguir ouvir esse tipo de som. Enfim. E aí quando o Rafa falou, meu... A gente está trabalhando com Dolby Atomos. A gente é uma das primeiras. Tem pouca gente usando aqui no Brasil. Falei, vamos nessa. Que tem tudo a ver com o som assim também. O som instrumental. Que mistura... Mistura o hip hop com o jazz. Com o R&B. Com vários lances. Com música brasileira também. Com o MPB. E aí eu falei, acho que é... Trazer essa experiência sensorial da música. É muito importante. E isso misturado a uma mixagem tecnológica assim. E nova. E uma parada que a galera fala, caramba. É gerar uma sensação, uma experiência nova. Então acho que foi uma experiência... Foi muito legal ter participado. E agora está bombando, né? Mó galera está fazendo. Quando eu te conheci, você fazia parte de uma Big Band e tal. E agora você está na carreira solo fazendo música sozinho. Queria saber como é que está esse teu processo de composição. A gente falou dessa parte técnica, teórica. Mas a parte prática. Como é que você sentou lá e fez as músicas assim? É, a gente se conheceu acho em 2018, né? Eu estava... Eu era de uma Big Band mesmo. Tocada teclado, sintetizador. Tocada teclado, sintetizador. E a banda acabou em 2019. E eu continuei meus calls na música. Continuei fazendo o que eu faço. Tenho essa parte de... Eu sou produtor musical. Eu gravo muita gente. Gravo trilha sonora. Gravo vários artistas. Tenho a Relva, que é o meu selo. Junto com o meu sócio, que é o Rodolfo Lacerda. Que a gente faz... Lança um monte de artistas. Tenho música em rede junto com ele. Que é um projeto de capacitação. E eu tenho o meu lado autoral. Que eu nunca tinha mexido de verdade. Meu lado solo, né? O autoral eu já fazia na outra banda. Eu também era co-autor. Autor de várias músicas. E... E eu estava muito afim de... E a pandemia me deu uma catarse. De falar... Pô, meu. Você tem aí... Vai estar com trinta e tantos anos. E nunca lançou nada no meu nome. Não tinha nada no meu nome, de fato. E aí eu falei... Pô, acho que chegou a hora de eu... De eu lançar algo com o meu nome. E... Sem muita pretensão, na real. E aí eu já ouvi a Lofaia há um tempão. Por gosto. Desde, né? Como eu te falei, desde 2005 eu ouvia Bonobo, Nohabis. Que não são bem Lofaia, mas são praticamente percursores. E... E aí... Durante a pandemia eu fui, cara. Passar uns meses com a minha avó. Que tem 90 anos. Lá em Atibaia. E... Pandemia, né? Então ficou eu e a velhinha lá. Putz, a gente ficou os quatro meses assim isolado mesmo. Não entrava ninguém. Chegava as compras, eu pegava. E eu peguei uma sala no fundo da casa ali. E eu morei lá com meus avós dos 9 aos 12 anos. Um período bem importante da minha infância. Tive uma criação muito boa de interior. E... Tava... Morei com meu avô que é falecido e com a minha avó e com meu irmão. E lá foi onde eu recebi meu primeiro instrumento musical. Meu avô me deu uma... Ele deu pra mim e pro meu irmão uma guitarra. Uma washburn, assim. E é? Bem basicona. E eu, meu irmão, a gente dividia aquela guita. E tocava horas e horas naquela mesma salinha dos fundos da casa. Quando eu voltei lá, eu acho que foi uma coisa meio... Voltei lá e tava saindo minha avó. Eu falei, cara... É muito louco, né? Que tudo começou aqui pra mim, né? O super memória afetiva, né? O super. E aí eu falei... Preciso fazer um negócio no meu nome. Tipo... Preciso, meu irmão. Eu fui e fiquei na salinha, que era o meu lugar de trabalho também. Que eu tinha que fazer as produções, as trilhas e tal. E eu falei, beleza. Eu comecei a fazer e foi muito natural. Eu acho que eu fiz o EP em umas duas semanas, assim. Tudo. Digo, da composição à gravação e mandei pra Mix Master. Foi muito rápido. Porque esse processo do lo-fi, de música eletrônica em si, é isso. Você compõe já produzindo. Então você já vai testando e quando você meio que acaba a composição, você quase que já acabou a produção. É diferente eu pegar um violão, né? Tocar um piano. E eu acho que ninguém que me conhecia esperava que eu ia lançar um projeto autoral de música eletrônica. Pois é. Isso que eu ia perguntar. Porque às vezes você não tocou nada. Ali é tudo programado. Ah, não. Eu toquei. O que você tocou? Toquei teclado, synth, umas guitarras. Mas tem bastante sample, bastante programação, bastante beat, né? Sim. A beat, a bateria eletrônica é o carro-chefe. Mas eu digo que... Eu gravei vários instrumentos ali. Tem bastante sample. E algumas músicas, Sônia e Sofá e o Gabriel Góes gravou baixo, que é um colega nosso. O grande Gabriel, o grande baixista. E só, cara. E só, cara. O resto foi só eu. Eu tô até tentando lembrar e acho que sim. Eu gravei todos os pianos e teclados. E é muito louco. Porque isso, eu fui meio que produzindo, compondo. Então, foi um processo conjunto. E coisa que tava na minha cabeça já. E eu queria fazer músicas um pouco diferentes do movimento de lo-fi que eu tava vendo acontecer. Que eu gosto muito. Eu gosto muito mesmo. Mas eu queria fazer algo diferente. Com a outra... Um olhar um pouco mais profundo de algumas questões que eu acharia legal trazer pra uma música instrumental. O lo-fi, normalmente, ele é muito... Ele é uma música muito passiva. No bom sentido, né? Ele é música de fundo, de background mesmo, etc. E, normalmente, não tem uma densidade de storytelling artística tão grande naquele projeto. Por isso que eu falei, quero fazer um EP de lo-fi. Não quero fazer um... E eu falo, eu quero fazer um EP que se chama Tropical Lo-Fi. E se chama Tropical Lo-Fi exatamente por isso. Porque quando você pensa em lo-fi, as capas, as músicas em tropical, você vai ver ali uma foto de uma praia bonita, alguém tomando um martini. E eu queria exatamente trazer um outro olhar sobre isso. O que é o nosso continente tropical? Nosso continente tropical, na verdade, é um continente de muita luta, muita dor, muito sangue. E muito bonito também. E muitas belezas, e muitas coisas maravilhosas. E eu acho que eu trouxe isso, esse contraponto mesmo. Tanto que cada single tem uma foto de uma capa. Uma foto analógica de amigos e amigas fotógrafos e fotógrafas. Que é algum lugar da América do Sul. Então, a Sofá é o céu de São Sebastião, aqui em São Paulo. No litoral norte. Sônia é uma foto do Atacama. Charles V é uma foto do centro de São Paulo. E Potossi é uma foto de um tear em Potossi, né? Dos indígenas, enfim. E cada música traz esse sentimento sul-americano de pertencimento mesmo. E da gente entender que a gente é latino-americano. É um trabalho latino-americano, assim, também. O Rico Manzano não é só produtor musical, compositor, muito instrumentista. Ele também é advogado. Esse cara tem a mente brilhante. Inclusive, o vídeo que a gente fez em 2018 era sobre direita autoral ICR-ISRC. E, cara, quem quiser ver esse vídeo, vai lá no meu canal no YouTube. Ou aqui vai ter, quem está vendo no YouTube, esse podcast tem aqui já o card para clicar. Mas eu queria falar com você, Rico. Semana passada eu trouxe aqui no podcast a Camila, uma cantora de sertanejo. É um outro universo, mas o universo da música também é cantora e compositora. E a gente tocou um pouco nesse assunto, que é até onde termina e começa o trabalho do produtor para entrar ali como compositor de uma música. Quando que um produtor musical vira compositor e quando ele é produtor? Onde está essa fronteira, esse limite, essa divisa entre esse trabalho, né? Esse é o temaço que está rolando aí aqui no Brasil. Mas antes de falar disso, que eu recebo mensagem até hoje daquele vídeo que a gente gravou. É verdade. Direitos autorais, a galera me manda muita mensagem, é muito massa. Eu acho que antes de te responder isso, a gente tem que saber o que é composição. O que é uma obra musical. Porque muita gente fala aí um monte de coisa e não tem um embasamento de fato do que é. A composição, ela não é definida em lei como algo objetivo. A própria lei brasileira diz que a composição é uma criação de espírito. Ou seja, não se define o que é ser o compositor ou não da obra, da obra musical. Ao decorrer dos anos, o mercado entendia que a composição era uma junção de letra e melodia. Ao decorrer dos anos, o próprio mercado musical começou a entender diferente o que é uma composição. Então, é um conceito que está em constante mutabilidade. Então, quando alguém fala, é isso? Eu falo, olha, é isso agora. No passado era entendido de outra forma. A gente não tem uma regra de composição, é isso, né? O que aconteceu nos últimos anos? O que acontece muito? Quando a música eletrônica, de fato, a música popular se popularizou, e a música eletrônica pop, né? O papel do produtor, ele ganhou uma relevância maior na composição da obra, da música. Como eu te falei, as minhas músicas eu estava compondo e produzindo. Porque é um processo natural. Se você for gravar alguém do trap, alguém do funk, você vê que o produtor, muitas vezes ali, está fazendo isso junto com o artista. Ou o artista vai lá, deixa só a voz e sai a música. E nos últimos anos, o mercado tem entendido, e lá fora, já está muito mais consolidado esse entendimento de que os produtores musicais fazem parte da composição. Quando essa música é criada dessa forma. Criada ali na mesa de edição, na mesa do estúdio, tem uns beats programados. É, mas não só isso. Às vezes a pessoa já vem com uma letra e melodia, até uma harmonia, mas aquilo se materializa de fato com o produtor. Aquilo existe de verdade. E isso acontece muito na música pop, em geral. E ninguém está inventando a roda aqui, ou falando o que é. Se você ver os créditos dos grandes artistas, o Kanye West, que acabou de lançar o álbum, né? É até engraçado, a parte de compositores é gigante. Que deve ser todos os produtores que participaram de cada faixa. A Luísa Sonza também lançou o álbum agora, também acredita todos os produtores. Esses produtores provavelmente não interferiram em letra e melodia. Provavelmente, eu não tenho as informações mais grandes ali, quase certeza que não. Então, no mercado pop, ou com a Gloria Groove, ou com a Isa, ou com essas cantoras grandes, ou lá fora, Justin Bieber. Cara, no mercado pop da música, já é subentendido que o produtor musical, ele está construindo junto com o artista aquela música. A não ser que já existia ser a música, chegasse a música pronta, ó, essa é a música. Que é diferente de alguns outros nichos. Por exemplo, talvez no sertanejo, é um nicho diferente. Onde já tem aqueles clubes de compositores, que aí o compositor já chega com a letra, melodia, arranjo, introdução. Já chega com a música moldada. E cada nicho vai atuar de uma forma diferente. E o produtor, nesse caso, o sertanejo, ele vai acertar uma coisa ou outra, ó, muda essa frase, ou então, vamos, muda esse trecho. Só dá uns pitacos, na verdade, né? É, porque isso, se você mudar uma palavra numa música, em tese, você é com o autor. Em tese. Tem várias histórias, né? Prontos. De mó galera aí que muda uma letra e vira com o autor, né? Porque a autoria, tu não sabe que é na autoria que a galera ganha mais grana, assim, em relação a direitos autorais. Mas não é nem por isso. É por uma questão de que... Eu acho que, nesse sentido, o mercado internacional acertou muito e falou assim, meu, é confuso entender quem é o coautor, o que é uma composição. Então, vamos tentar acreditar todo mundo que faz parte daquela composição, daquela obra musical. E isso quem tá fazendo são os maiores artistas do mundo. Não é, tipo, qualquer pessoa, sabe? A gente que tem reconhecimento, que tem estrutura, que foi um entendimento. E aqui no Brasil a gente tá um pouco atrasado ainda. Em relação a esse entendimento. Então, no fundo, o melhor é combinar antes. É conversar com o artista. Colocar isso em contrato, que vai ter as porcentagens pros produtores. Mas o mais difícil é você definir a porcentagem de autoria antes de a música rolar. Porque você não sabe o quanto que cada um vai trazer de... Porque também tem isso, né? Tem grupo de produtores que produz uma música, às vezes. Então, você não sabe exatamente o quanto que cada um vai contribuir pra aquela obra. Mas é tanta confusão nesse meio, que às vezes vale a pena definir antes. Acho que todo mundo entra mais tranquilo, sabe? Mais tranquilo. Não que talvez seja o mais correto e justo de verdade. Mas acho que pra evitar conflitos é o melhor, assim, a fazer. E o beatmaker, né? Tem entrado muito como coautor nos traps e etc. E eu acho que é algo que vai só aumentar. Porque hoje em dia o produtor musical, ele é uma peça... Ele é uma marca registrada naquela música. Você ouve o Papatinho, que sai como intérprete também, etc. Você vê que ele é uma figura que... O Diplo. Enfim, você pode pegar N pessoas. E isso ficou muito claro que o produtor musical agora assumiu, principalmente no mercado pop, uma figura de mais relevância, de fato. E é isso. Porque às vezes o artista vem, solta uma voz, vai embora. E o cara faz todo o resto. Faz em uma hora e o produtor cria uma música maravilhosa em três semanas. E, pô, o cara criou tudo. Criou os arranjos. Mudou o BPM. Fez tudo. Colocou parte aqui, tirou aqui. Quando não muda a letra e quando não muda a melodia. Mas aí fica bem claro, né? Fica bem claro. Agora, quando chega uma banda, vamos dizer, de rock, com tudo pronto ali. Tudo pronto não, mas a música ali já é estruturada. A música é essa aqui, guitarra assim, bateria assim, baixa assim. Aí o produtor fala, não, vamos... Faz uma transição entre aqui o refrão e a ponte. Mas o cara mesmo que faz, ele só dá pitaco. Ó, baterista, essa virada aqui, meu, não tá legal, muda essa virada. Aí não. Aí não, porque eu acho que... Aí é o trabalho clássico do produtor, né? No fundo, os produtores, eles... Os coautores têm que se entender como coautores, né? Eu acho que, como eu estava dizendo, eu acho que na música... Na música que envolve música eletrônica, fica mais fácil de entender que a função do produtor vai ser quase sempre com o autor. Na minha opinião, né? Assim, tem gente que pode pensar diferente. Mas aí, a minha opinião e dos principais artistas e produtores musicais do mundo, em número de plays. Mas, claro, né? Chega uma banda de rock com a música inteira pronta, que o cara já tá ensaiado. E o produtor vai falar assim, ai, vamos mudar isso aqui, vamos fazer aqui, vamos colocar aqui, vamos gravar assim com esse microfone. Que ele vai ser técnico barra artístico, assim, é diferente, de fato. Agora, quando alguém vem com uma letra, ou com uma ideia, ou com uma melodia na cabeça, ou com um canto, ou com... Às vezes, até com um rabisco de voz e violão só, que é uma coisa muito... Às vezes, vai mudar tudo aquilo, sabe? Aí, eu já considero que é diferente. Mas, o melhor é trocar uma ideia antes. E ter aquela segurança de falar isso, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assim, para não ter problema. Porque isso é normal. Eu já passei por isso. Vários produtores que eu conheço já passaram. E vão continuar passando, porque a gente tá num momento de explicar. E quando você fala de autoria, você mexe um pouco, né, no ego daquela pessoa, né, que se considera autora. E faz sentido, eu entendo. Eu sou autor das minhas músicas, né? Eu sei disso também. Eu tô do lado do artista, porque eu atuo como artista, e eu tô do lado do produtor, porque eu também atuo como produtor. Então, eu entendo os dois lados. Mas, eu acho que é um caminho sem volta, assim. Eu acho que, a partir de agora, os produtores vão entrar em todas as autorias, exceto nesses casos que a gente falou, né? Sim. Teve algum rolo que você já viu, que você acompanhou, que deu muita treta? Ah, vários, cara. Putz, assim... Conta uma história pra gente. De qual autor? Não, são n... Sabe por que são vários rolos? Porque, além da... Como a gente falou aqui antes, além de produtor e música, eu também tive uma experiência com direito autoral. E com direito autoral, eu sou formado em direito e tal, não atuo mais como advogado, mas tenho essa formação, esse conhecimento. E eu vi muito caso, muito caso de gente falar assim, não, isso não é assim, estão querendo me passar a perna, etc. E, no caso, eu só acho que tem que ser conversado entre as partes, que isso vai acontecer, tem que estar em contrato, que pelo menos vai ter... Os produtores vão ter crédito de autoria ali. Tem que fazer um contrato, tem que estar escrito pra não ter problema isso. Quanto vai ser, é melhor definir antes. Pode ser melhor, mas tem que estar, pelo menos, a garantia de que vai entrar como coautor, né? E as majors já tem, as gravadoras majors já aplicam isso. Eles já têm esse entendimento. Então, é uma coisa que tá vindo de um mercado consolidado, assim. Ninguém tá inventando moda, ninguém tá metendo louco. Porque alguns artistas, às vezes, se sentem até ofendidos. Falaram, mas como assim você vai entrar de coautor na minha música? Eu trouxe aqui a letra, a melodia, eu falei, mas a letra e a melodia, ela no Spotify, se você lançar, não vai rolar nada. Não vai ter nada. Então, assim, às vezes a música é um negócio, a música vem e parece um samba rock, a música vira um pop trap reggaeton. Ou vem um pop e vira um acústico. Então, assim, é uma transformação tão grande nesse tipo de música pop, assim, em geral, que a função do produtor se tornou vital, essencial pra que aquela música exista. Essa é a verdade. Diferente de uma banda que traz a música pronta e tal, e já tocava, assim, há anos em shows, e agora vai gravar e vai ter algumas mudanças, vai colocar uns efeitos, vai mudar uns arranjos, mas a música continua a mesma, né? Tanto que, Léo, só um detalhe. Antigamente, tinha, quando você ia cadastrar o ISRC e a obra, tinha uma figura que eles colocavam lá que chamava autor-arranjador. Eles tiraram isso daí, mas tinha autor-arranjador na parte de cadastrar os compositores da obra, porque já se foi entendido, mesmo antigamente, que um arranjador poderia ser considerado co-autor da obra. Mas, claro, né? Quanto mais gente pra liberar assinatura, mais difícil. Então, é melhor ter menos compositores pra assinar e liberar rápido, numa lógica sistemática de mercado, do que ter igual o Kanye West, que são 12, 15 compositores por obra, né? Mais ou menos isso. É, esse mundo tá muito, muito mexido ainda, né? Muita coisa vai acontecer. Rico Mozzano, inclusive, recentemente, o compositor da música Mulheres, gravada pelo Martinho Dalvila, acusou a Adélia, a cantora inglesa, de plágio. A música que ela teria plagiado, onde tá o plágio, é Million Years Ago. E eu ouvi a música e, de fato, parece muito. A melodia de voz, cara, é igual. E o arranjo ali também lembra bastante. Como você vê esse caso? É, mó galera me manda mensagem, assim, sabe que eu, enfim, gosto desses assuntos polêmicos também da música. E, ah, são vários pontos, assim, Léo. É muito difícil falar de plágio hoje em dia. Eu acho que não é um assunto tão simples. Não acho que não é uma parada, tipo, ah, é plágio ou não é plágio. Você tem que ter uma análise muito além da melodia, por exemplo. E muito além de a música aparecer ou não. É claro que nesse caso, eu confesso que eu também achei um plágio. E eu vou explicar por quê. Primeiro lugar que, nesse caso, por uma análise técnica que eu li, tem uma repetição de melodia de 88 compassos. Isso aí dá quase 87% da música inteira. Então, é muito da música. Não é um trecho, nossa, esse trecho me lembra isso, não lembra aquilo. Então, é muito. Eu achei muito. É o mesmo tom. O andamento é parecido. Os arranjos, a harmonia é muito parecida. Enfim, o clima da música é parecido. Tem uns arranjos diferentes, obviamente, né? Um é um samba, uma música mais pop, mas é muito parecido. E o interessante é, os compositores de Million Years, Million Years Ago, né? É a Adele e o Greg Kirsten. Greg Kirsten, que é o produtor, que trabalha com ela, que é um baita produtor. Trabalhou com o Paul McCartney, com a Pink, e o Fighters. É um cara super premiadão, hein? Ele é um cara que curte música brasileira. Já postou o Paulinho da Viola. Já. Já postou na Navasconcelos. Já falou que gosta de tocar berimbau. Ele acompanha o movimento da música brasileira, como vários outros produtores sempre acompanharam aqui. A gente tem a... Eu sempre digo, a gente tem a melhor música do mundo. E... Então, nesse conjunto probatório, assim, Pô, a música é muito parecida. O produtor, que também é co-autor... Olha que interessante, né? Lá ele entrou de co-autor também. O produtor, que também é co-autor, ele... Ele é um cara que é ligado em música brasileira. Então, são muitos fatores ali que dão sentido de achar que ali tem elementos reais de plágio. E pelo que eu vi o compositor, que é o Toninho Gerais, o compositor, ele falou, pô, eu mandei três, quatro notificações ali. E ninguém me respondeu. Nem a gravadora, nem a Adele, nem o Greg, né? Que é o produtor. E... Essa música... Na verdade, essa música lançou em 2015 ou 16, eu acho. E... Faz tempo, né? Parece que foi o arranjador de mulheres que descobriu ouvindo em alguma festa. Eu falei, meu... É nem a música dela mais famosa, né? Não, não é. Mas é muito louco isso, né? Porque foi descoberto por acaso. E... E agora, eu acho que vai rolar um processo judicial, seguramente. Porque eu acho que ele tem todo... Tá munido de informação e de direitos, assim, pra poder ir atrás do que é dele, né? E já aconteceu, né? Não sei se você deve lembrar daquele caso famoso do Jorge Benjore, com o Rod Stewart. Sim, sim, sim. É... De Taj Mahal. Onde depois o Rod Stewart... O Rod Stewart voltou numa viagem no Brasil. E fez... I'm Think Sexy. I don't wanna think sexy. Enfim, esqueci o nome exato. Mas que... Tá, tá, na, 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 na... Que é muito parecido com... Tê, 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 tê. Ele voltou e fez a música. Depois ele confessou, né? Ele falou... Depois falou, pô, gente, foi um plágio inconsciente. Eu viajei pro Brasil, voltei com a melodia na cabeça e fez. E é aí que eu quero trazer a polêmica. É... E admitiu. E colocou o Jorge de coautor e doou a grana. Rod Stewart tá... Tá nem aí, cara. Preocupado, sabe? Tipo... Mas é um... É um classicão dele. Mas é, exatamente. No caso dele era um... É. Mas, enfim. Qual que é o lance aí? Primeiro que eu acho que existe plágio inconsciente, sim. Eu acho que, como produtor músico, eu acho que a gente tá sempre juntando um monte de influências nossas e criando coisas a partir de coisas que a gente recebe. Então vai ser muito normal e muito comum a gente fazer melodias muito parecidas, às vezes, de alguma coisa. É... Fazer harmonias parecidas, fazer algo com referência. A gente trabalha com referências também. Sim. O problema é que no Dadeli talvez foi muito... Bateu tudo, sabe? A melodia é muito parecida, a referência é muito parecida, o tempo, o tom, etc. Só faltou a letra ser parecida. Então, é complicado, sabe? E aí... Mas, nesse lance de música eletrônica agora que a gente tá vivendo, que a galera usa os samples e usa até o mesmo material, a mesma matéria-prima pra fazer uma música, desses samples de biblioteca, de samples que tem na internet, a gente vai ter músicas parecidas, às vezes. E isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que entender no futuro como lidar com essa situação. Porque é complicado, assim. Se a gente ouvir um blues dos anos 30, tem melodias que se fazem até hoje, assim. Sim, o caso do Led Zeppelin. Eu tava aqui pegando minhas anotações, porque eu sempre falo aqui, me indicaram a assistir esse filme, tá no YouTube, chama Everything's a Remix. Não sei se você assistiu. É um doc. Doc curtinho, tem menos de uma hora, muito bacana. E ele fala exatamente isso, que a gente não cria mais nada, né? Na arte, na música, até no... A gente tá sempre recriando, recriando, né? Remixando tudo. E ele fala exatamente isso. Na hora de criar, a gente se apropria daquilo que nos influenciou, a gente transforma e subverte. Então, acho que aí já não é plágio, né? Quando você se apropria, transforma e subverte, já não é plágio. O problema é quando você não transforma. Que é o que parece nessa música da Adele. É. Pra usar outras palavras, ele fala assim, coletar, copiar, né? Das... Das tuas influências. Combinar com outras coisas, com outras influências. E transformar. É. É. Eu gosto desse filme porque ele traz essa reflexão. Ele cita muito o Led Zeppelin e questiona que o Led Zeppelin roubou... Roubou? É, roubou literalmente mesmo. Porque depois... Starry to Heaven. É. Ou várias músicas de... Agora não vou lembrar os exemplos, mas quem assistir vai ver. Starry to Heaven. Inclusive, ele roubou... Ele roubou vários clássicos do blues, assim. De riffs, de letras. É, tem a parte complicada de que... Poxa, né? A gente sempre... Sempre aquela banda... Aquela boy band, né? Que estoura um som que tem uma matriz... Tem toda uma história ancestral... É... Que deveria ser valorizada. É valorizada até. Mas em parte... Sempre a gente vai cair nessa problemática. De outro lado, eu não sei, cara. Eu acho difícil o conceito de plágio cada vez mais. Mas eu sei que no conceito de plágio, a gente tem que pensar que... É... Tem duas características importantes. Uma é o suposto plagiador... Você tem que comprovar que ele teve acesso à sua música. O que é o mais difícil, né? Quando é num caso internacional, principalmente. É muito difícil. Mas você consegue falar... Pô, o cara gosta de música brasileira. O cara acompanha. O cara apostou para a linha da viola. Então, assim, o cara está nesse universo, né? O universo... É... E você tem que, de certa forma... Não é que comprovar, mas... Conseguir demonstrar que... Ele é a chave de uma fé, inclusive. Então... É difícil, assim, comprovar um plágio. Mas... O meu medo... É que... Tudo se torne plágio daqui a uns anos. Porque... As coisas são parecidas. Isso é uma música famosa. Agora tem... Dezenas, centenas de músicas muito parecidas. São referências. Então... Claro, se um dia me copiarem uma letra exatamente o que eu fiz, exatamente a minha música... Eu vou ficar... Eu vou me sentir lesado? Vou. Vou atrás dos meus direitos? Vou. Mas eu acho que não é tão simples a questão. Eu acho que a gente vai ter que... É... Ressignificar... O que é um plágio? O que é uma criação? O que é uma recriação? O que é absorver o conhecimento nos lugares e conseguir cocriar? E... E entender quais são os caminhos da composição de hoje em dia. Porque vai mudar muita coisa, né? Como eu disse, pode ser que a pessoa pegue o mesmo sample aqui da mesma livraria. E o outro produtor pega o mesmo sample. Eles façam músicas com os mesmos samples que soem muito parecida. E totalmente sem ter a intenção de se plagiar, né? Isso a gente vai viver muito daqui pra frente. Agora é uma questão que... É discutida via judicial com o perito que vai analisar. Que eu falei, 88 compassos, cara. É muita coisa. É. É muita coisa. Aí tá quase que evidente que fala assim... Ah, ó. A referência... A referência pra fazer som é essa. A galera foi bem na referência, né? Tipo, não mudou muito... Mudou um centavo. Mas... Eu também acho que foi plágio. Não, eu acho, eu acho. Mas é isso, também... Vamos aguardar. Tomara que o compositor seja, enfim, acreditado, pelo menos. Porque também é isso, né? No final, aí vai lá a cantora que é gigante. Que eu adoro a dela. Eu acho ela, assim, foda, assim, musicalmente. O Greg também é um produtor, assim, foda. Premiadaço. Eles não precisavam disso, né? É. Não, foi só um acidente ali. Deve ter feito lá. E aí a questão é isso. Então, reparar, né? Igual o Rod Stewart fez com o George Ben-Joyle. Coloca ele de coautor lá, sabe? Faz as coisas da forma correta. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Tomara que role, né? Fico manzano aqui no Música em Debate, no Estúdio Teses. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.